Olá, preciosas e preciosos empreendedores de sucesso. Já cheguei aqui na fábrica Janta Janta Ramires. A sua texante de luxo, tem também manga longa, tá? Chegou toda a coleção em pedraria, flocada, é sucesso de venda. Você que quer vender texante, você que quer trabalhar aqui nessa área, olha que fabricante maravilhoso. E com peças aqui a partir de R$ 12,00. Vários modelos flocados para vocês, do PMG até o GG. Olha só, muito lançamento, tá, meus amores? Chama ela no zap que ela manda o catálogo atualizado, com todas as fotos e tudo que está disponível na loja, tá? No momento. E eu peguei, gente, olha que maravilha. Essas aqui são modelos que estão chegando essa semana. Toda semana tem novidade, gente. Olha isso aqui, que preciosa. R$ 15,00 essas t-shirts. Toda essa do PMG e GG, tá? Olha aí, ó. E a manga longa chegou também a R$ 17,00. Olha a estampa, que show. Uma mais linda que a outra. Olha essa, gente. Maravilhosa, né? Aqui você encontra novidade. Olha só, eu estou mostrando as estampas primeiro. Olha que show. E agora a gente vai ver a blusinha. Olha só. Linda, né? Maravilhosa. Aqui são todas essas com o que a gente chama de t-shirtzinha de luxo. R$ 15,00. Manga longa também temos. Olha só. Manga longa até no plus size. A Jana vai levar essa aqui para vocês verem. Essas aqui a R$ 17,00. Fabricação impecável. Olha só, a bolinha maravilhosa. Manga longa R$ 17,00. Comprando aqui o atacado na loja, são três peças variadas e para envio 12 peças. Super acessível, tá meninas? Olha aí que fabricante top. Ai, que fofa, gente. Eu amei. Olha aí esses detalhezinhos. Essas aqui a R$ 15,00, né, preciosa? Estou aqui com a Joana. Nem apresentei a Joana, gente. A Joana é a fabricante aqui para vocês. Estamos no Shopping Azulão, né, amiga? É, no Shopping Azulão. Ó, o Reto G, a loja, qual o número? Oitenta e sete. E oitenta e oito. E oitenta e oito, tá? Vem conhecer aqui. Qual o horário de atendimento, Joana? Agora está vendendo das... De seis, né? Não, das seis da manhã, né? É, seis da manhã até as dezesseis horas, né? Quatro horas, né? Ó, de seis da manhã até as quatro horas, tá? Dezesseis horas para vocês. De segunda a sexta. No sábado, o horário diferenciado? Sim, abre das... Mesmo horário da semana até às quinte horas, né? Até umas duas horas, para você não chegar aqui três horas e o pessoal já ir embora. Venha cedo, tá? O horário é diferenciado para você. E olha só, gente. Uma mais linda que a outra. A Joana arrebentou, Joana. Olha aí, ó. Temos texante aqui a partir de R$ 8,99, né? Aquelas meio tie-dye, toda listrada. E essas aqui, olha, com estampas lindas. Muita estampa, gente. Tem muita estampa mesmo. Essa até o GG. Só R$ 15,00, né? E a nossa manga longa, R$ 17,00. E temos as flocadas. Mostra aqui, Jo. Essas flocadas aqui que arrasam. Olha. Muito linda, gente. Fiz coleta de qualidade, macia, gostosa. Para você revender muito. Só R$ 12,00, né, amiga? Olha aí, ó. R$ 12,00 esse modelo. Gente, olha que fofo. Você vai se apaixonar, não é? Teixe focadinha, toda charmosa. Temos muitas cores, tá? Como vocês estão vendo. Várias cores. E todas as estampinhas lindas, assim, ó. Muito linda, né? Muita, muita, muita mesmo. Todas as cores. P, M, G até o GG. E esse GG dela serve um, tá? Esse daí é a G. Esse daqui é a GG. Ah, tá. Ó a GG. Ó a GG. Joana, essa GG vai ser também o mesmo valor? Mesmo ou não? Olha, gente. A GG, que é o plus size desses tamanhos. Que é a flocadinha de R$ 12,00. É o mesmo valor. Olha que bacana. Olha aí, ó. Blusinha maravilhosa. Já fiquei com essa. Olha que linda. Adoro muitas estampas. Ó. Você chama ela no zap. Que ela vai enviar. Manda o catálogo das peças que tem. Porque aqui é atualizado. Toda semana estampa nova. Chega muita coisa, né, Joana? Chega assim. Muitas peças lindas. Todas essas, 15. E todas colocadas, 12. E dá uma geral aqui, olha. Que linda. Esses vestidos aí do Vai, que é, Joana? Sim. Esse aí, tamanho único. Tá, do tamanho único. Tá quanto? Tá, 15. 15 reais, amor. Olha só. Vamos mostrar aqui. E temos blusinha também, ó. Croft. Olha só. Croftzinho maravilhoso pra vocês. Tá quanto essa, Joana? 8,99. Ó, de 8,99, gente. Fabricante bacana. Pra você, revendedora. Você que é sacoleira. Você que quer começar o negócio próprio. Olha que fabricante bacana. Tá enviando pra todo o Brasil. Correio, transportadora. Emprega no ônibus aqui também, né, Joana? Entrega você. Olha que sucesso. E temos texante, assim, de 8,99. E todo vestidinho, tá quanto o vestido? Tá 15. 15. Traz um vestido pra eu ver, ó. 8,99. Já dá pra você revender aí, ó. Vou estar na loja de preço único. E olha aí, ó. Vestidinho canelado, só 15 também. É sucesso. Está aqui na JJ Ramirez. Estamos aguardando vocês. Vem fazer sucesso aqui na JJ Ramirez, tá? Vem.